Dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar mensalmente com qualquer valor, a partir de R$ 1,00. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo, na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding. Que Deus lhe pague com muita saúde e paz. Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que, pela força do Espírito, conceberia a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder. Faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprover. Hoje, imitando a Maria, que é a imagem da igreja, nossa família, outra vez, te recebe e deseja, cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui, os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que é a origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração, foi que melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão, recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, Jesus, o teu Pai Sacro Santo. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui, os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, e vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. No coração de Maria, no olhar doce e terno, sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio, reproduzir nos cristãos as feições de teu filho. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Quando teu pai revelou o segredo a Maria. Música bonita, de Dom Carlos Alberto Navarro. Para quem não sabe ainda, Dom Carlos Alberto, Ed Chandy, Jimeno Navarro, foi um bispo católico. Terceiro arcebispo da arquidiocese de Niterói. Também compositor católico, deixando o grande legado de músicas que ainda hoje são utilizadas em diversas celebrações litúrgicas. Nasceu em 30 de outubro de 1931, no Rio de Janeiro, RJ. Faleceu no dia 2 de fevereiro de 2003, em Niterói, Rio de Janeiro. Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia. A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder. Faça-se de mim, pobre serva, que Deus a provér. Hoje imitando a Maria, que imagem da igreja. Nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim, adeus. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Por um decreto do Pai, ela foi escolhida Para gerar-te, ó Senhor, que és a origem da vida Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração Foi quem melhor cooperou com a tua missão Na comunhão recebemos o Espírito Santo E vem contigo, Jesus, o teu Pai Sacro Santo Vamos agora ajudar-te no plano da salvação Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus crescer em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós No coração de Maria, no olhar doce e terno Sempre tiveste na vida um apoio materno Deste Belém, Nazaré só viveu para ti Servi Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio Reproduzir nos cristãos as feições do teu Filho Como ela fez encanar-nos com vida a te obedecer Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus crescer em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo Tu de amor pra gerar e formar Cristo em nós Já conhecia esta canção? Gosta tanto quanto eu? Eu curto Comente, compartilhe, se inscreva neste canal Jajulão Barreto E ativo para receber as notificações Beijos novos, curto todos os dias E pela manhã eu até ativo Uma live semanal, às quintas-feiras, às 19h às 20h Espiritualidade, leitura, política, música Por amor, teatro, cinema, sexualidade Tudo junto, misturado, com a própria vida Obrigado a você